Você tem uma relação muito forte com as questões oncológicas e aqui na Technology Review a gente está sempre especulando e tentando enxergar, estudando, pesquisando, olhando sobre o futuro. O tratamento do câncer tem se mostrado bastante complexo em função das diversas variações e características, dos tipos de câncer. Enfim, a gente ainda não encontrou uma maneira eficiente ou pelo menos não definitiva de lidar com a doença. Muito embora a gente tenha evoluído bastante, ainda tem uma estrada para percorrer nesse processo. Quais são os próximos passos do tratamento do câncer? Como a gente vai conseguir, como a humanidade vai conseguir lutar essa guerra de uma maneira mais eficiente? A gente vai sempre contar com inovação, com tecnologia. Acho que a gente vai, pouco a pouco, descobrindo coisas novas. Acho que a gente vai ter uma evolução natural de conhecimento e crescimento do diagnóstico e do tratamento, não só do câncer, mas de outras doenças também. Para mim, o maior problema do sistema é quão eficiente vai ser o sistema. Porque a maior dificuldade hoje é como é que você dá acesso ao que você já tem hoje. Como é que você garante que as pessoas vão conseguir ter acesso ao que existe de melhor, na melhor hora possível e da forma mais confortável possível? Então, basicamente, hoje, o que a gente tem é a dificuldade, é como é que a gente vai garantir, primeiro, o acesso. Além do acesso, como é que a gente garante que aquele serviço vai entregar o que tem de melhor para a pessoa? E como é que a gente vai evoluindo, fazendo com que esse acesso e essa qualidade aconteçam de uma forma igual para a sociedade, independente do dinheiro que você tem para gastar? Esse seria o grande objetivo do sistema de saúde, não só da oncologia. A oncologia, ela tem uma característica, porque talvez seja aquela doença que tem a maior necessidade de um tratamento e de um diagnóstico coordenado. Você também tem isso em outras áreas, mas acho que nada é igual à oncologia. Porque na oncologia, você tem que ter um diagnóstico muito forte. E a primeira coisa é que o câncer é o nome para dezenas de doenças. Então, você não está falando de uma doença, você está falando de muitas doenças. E elas têm características muito distintas entre si. Tem doenças que são super agressivas, tem doenças que têm uma história natural mais branda. Mesmo o mesmo tipo de tumor, ele pode ser muito agressivo ou pouco agressivo. Então, a gente tem um nível de conhecimento que é relativamente baixo em relação à complexidade do que é o câncer. Mas isso vai acontecer. A gente vai começar a descobrir isso cada vez mais. Agora, a grande pergunta é como é que você consegue dar acesso para as pessoas para um diagnóstico e um cuidado de alta qualidade. Isso não é só para o câncer, né? Hoje eu estava conversando e você hoje tem as doenças raras e ultra-raras, né? Isso é uma coisa que vai competir. Quando você começa a ter a parte da genética, a parte de você começar a poder interferir nas doenças genéticas, porque doença rara e ultra-raras, a gente pensa em doença rara e ultra-raras. Os números que estão aí é entre 5 mil e 8 mil. E aí você tem 250 novas por ano. Quando você começar a computar isso tudo, vai ser uma quantidade gigante. E tudo vem muito caro. Quer dizer, o tratamento mais de manipulado, o tratamento genético que a gente tem, nos Estados Unidos, custa 2,1 milhão de dólares. Só para ter uma ideia do que é o preço disso. Como é que a gente vai acomodar? A grande pergunta hoje é que a gente tem que, lógico, desenvolver coisas novas, a gente precisa de coisas novas. Mas hoje a maior dificuldade é como eu consigo usar o que eu tenho hoje, da forma mais eficiente. Como é que eu financio isso? Só para você ter uma ideia de como isso é complicado, nos Estados Unidos, hoje, a gente, vou trabalhar dólar, vou trabalhar como o dólar estivesse mais ou menos a 5 e pouco, você tem 60 mil reais, 65 mil reais por pessoa por ano para gastar. O SUS tem mais ou menos 2 mil reais. Você pega a Inglaterra, você está falando em 20 e pouco, 23 mil reais por pessoa por ano. Então é um abismo. Mesmo quando você fala da saúde suplementar, você está falando em pouco dinheiro, não é tanto dinheiro assim. É só o dobro do SUS, mas é muito menos do que os países desenvolvidos. Então, num país como o Brasil, você tem que ter um nível de eficiência absurdo, porque você não pode perder dinheiro, você não pode gastar em coisa que não funciona. Então, vamos lá.